Iniciando o tema de colaboração número 28 do senhor José Carvalho Filho referente ao anexo 20 Pagamentos realizados a demais agentes políticos Tratando do parlamentar, os fatos anéis do parlamentar Heráclito Fortes, Codinombo e Boca Mole Em termos do dia de dezembro de 2016, na sede da PGR, Presidente do deputado da República, Rafael Ribeiro Raiol e Bruno Guilherme Alguém Acompanhecer o senhor José Carvalho Filho, devidamente acompanhado do seu advogado Gustavo Tchê do Lebrano, Guilherme Navarro Melo, Rodrigo Marques França Com o objetivo de prestar o empolgimento em razão de acordo com a aprovação Queimado com o interesse. Neste momento, todos os presentes são significados A condição do uso de quaisquer instrumentos em relação ao institucional do vínculo E, nem claro, nós já fazemos o oculto de simular de qualquer equipamento São as primeiras agentes. O senhor Maracastão Péu, eu pergunto ao senhor José Carvalho Filho Os advogados aqui presentes são sobre as pessoas legalmente nomeadas para assistir neste ato? Sim O senhor reússia o milho do silêncio que afirmou no concurso legal de dizer a verdade? Sim O senhor quer ter colaborado de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais O senhor, junto com os seus infeções, autormente expressamente está ciente do registro Audiovisual do presente ato de colaboração Sim O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração primária dependem de um ou mais Resultado do registro no artigo 4º e 12.154º de julgamento Sim O senhor, no tocante ao anexo 20, pagamento a demais agentes políticos Pretende responder as questões acumuladas Sim Com as questões iniciando pelo termo no ano 28 de colaboração no ano 28 Sobre os fatos herácticos, o que o senhor quer reconhecer? Eu queria você esclarecer inicialmente que esse codinome, boca do óleo, não tenho nenhuma participação Não sei quem assim ocupa E da mesma forma como está explicado no trói, que ele é um trói de 20 Todos eles foram de forma, a sua estação dele, a sua própria empresa A questão do trói, pelo menos A possibilidade de se isso, um rendimento, se isso geraria alguma facilidade É compreensível de que se a empresa atende na sua estação de parada em breve Se ele informa, se ele informa na sua estrada É evidente que fica claro a relação de proximidade ou de aproximação Sim, estabelece uma forma, uma expectativa dentro da relação de boa vontade de acorrer as pessoas Então, o senhor acredita que estabelece um trânsito inicial para eventuais pedidos em termos futuros de interesse da UFESC? Sim, se estabelece com o existente de continuidade. O senhor, a política de apoio da empresa, tão difusa, diferentes parlamentares, com esse objetivo de ter vários pontos de contato, diálogo com a interesse da UFESC? Como princípio, não. Mas, como prática, eu tenho 4%, você deve manter essa possibilidade. O que a gente quer dizer como princípio não e como prática, assim, vai ficar meio... Não, não é um dogma fazer isso como eu estou fazendo, pôr a campanha para ter isso. Mas, quando você admite, aceita e promove uma ajuda de campanha, e se estabelece uma relação de possibilidade de diálogo com eles. Quando eventualmente surge uma demanda, pós uma doação, o caminho natural é que eu cuidar justamente aqueles parlamentares aos quais a dona do Verde fez alguma doação prévia? Depende muito da matéria, do interesse. O que você falar é que nunca se fez, mas que ele se sensibiliza com a matéria, com o caso de um interesse, e faça também. O senhor, é do conhecimento do senhor que uma das empresas do ano, na Constituição Civil, também tem essa mesma prática de fazer doações com o objetivo de criar um vínculo, digamos assim, inicial com o qual anotar-se? Não sei se dessa forma, mas é público e notório que a imprensa impõe, 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 impõe e impõe o que o senhor não faz, e o que é, impõe isso sistematicamente. A que título eu posso imaginar? Mas o senhor, na vivência do senhor, com relações institucionais de Odevesh aqui em Brasília, o senhor tinha conhecimento, o senhor, de outras empresas que tinham essa prática, eu falo do Odevesh, de fazer doações com o objetivo de futuramente cobrar algum apoio, tentar sensibilizar a palavra de tratamento da entrada da companhia? Posso afirmar que as empresas, praticamente o outro ano, fazem o Odevesh. Mas com esse objetivo? Para as empresas, eu não posso afirmar, pode ser, eu não posso afirmar, não tenho afirmar. Se essa, se for a discussão de uma empresa. O senhor, então, não há prática exclusiva do Odevesh, pela vivência do senhor aqui em Brasília? Não, claro que não, o senhor está fazendo isso. O senhor poderia citar algumas empresas? O TSE, ele coloca a todas as áreas, a maturidade, a empresa, os negócios, A gente tem feito prática de... O que é uma coisa temática? Em relação a... A específicos do... O deputado de Anecópolis, o político de Odevesh, o político de Odevesh, de fato, está associado ao deputado da Anecópolis? Não, não. O senhor sabe me dizer quem, qual setor, qual funcionário é o responsável por nominar o deputado com esse deputado? Não, desde aqui já não tem paciência, não tem paciência dentro de quem estabelece esse deputado. O senhor ainda tem esse contato que o senhor fez no BINESH com o deputado, com ele, com assessor? É, muito claro que eu tenho sido com ele. O senhor tem uma relação com o deputado? Algum grande dia, mas tem uma proposta, eu tenho que dizer, procurava, 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 não fazia essa, como tem aqui, não chega a outra, nada, eu não li isso. Não sei como é que foi o arco, o arco. Não sei como é que foi o deputado. O senador Henrique, o senhor citou ou o senhor não pacífico ou o senhor não é e tal. Seriam os membros desse que, no caso, apreciariam o crente do Beto Heráclito? Não, só aconselho. O senador Henrique, o senador Henrique, o senador Henrique, o senador Henrique, o senhor se recorde, se já uma vez atuou no interesse da BINESH, no projeto BINESH, na profissão BINESH, na profissão BINESH, na profissão BINESH, na profissão BINESH. Não, o que tem tratado comigo, o que tem tratado com alguém, qualquer projeto específico. O senhor sabe, vocês têm o prefeito da BINESH entregado na campanha? Não sei. Sabe o lixo desse dinheiro? Não, o lixo, a emenda. Não, a emenda que eu falo é do novo setor, da operação estudada, mas é o lixo mesmo. Quem quer que seja. O senhor, essa conselhação então não foi contabilizada? Não contabilizada. O senador tinha conhecimento, o deputado tinha conhecimento dessa constância de que não era contabilizada? Apresentou alguma objeção? Minha objeção. Eu tenho consideração, o senhor, por ter registrado o nível do valor. Acho que eu estou com a... Ah, qual foi o valor do valor? Qual é? 200 mil reais. 200 mil reais. Eu tenho apenas uma pergunta, talvez para ficar mais claro. Embora o senhor José Carvalho reconheça, e no caso de alguns parlamentares, especificamente aqui, o senhor o Herácio Pórez, não haja uma contrapartida específica, o senhor pode afirmar, embora não haja contrapartida específica, mas há, de fato, uma expectativa de quando surgir uma demanda, pode-se procurar, que uma vez identificado o deputado ou o senador pode atuar, pode-se dizer que há uma expectativa nesse sentido, pode-se afirmar que espera-se, há uma expectativa no sentido de ter portas abertas, digamos assim, com relação a esses parlamentares? Pode-se afirmar aqui, no início, a expectativa gerada pela aceitação, a divisibilidade e a ajuda a esses parlamentares. Gera-se uma expectativa. E a empresa, quando necessário, cobraria esse valor hoje. É assim funcionável? É assim funcionável. Mais alguém questiona? Bom, pessoal. Bom, senhal. Senão, com o tempo de faloração no mês 28, do senhor José de Carvalho.